E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês mais um vídeo de alterações que tivemos na beta V3 do Star Rail E assim como tivemos várias alterações, tivemos também no cone da Jade, ou Jade, depende de como você pronuncia E é o seguinte, esse aqui tivemos alguns nerfs barra buffs na passiva do cone e vamos falar sobre isso Começando pelo efeito Aumenta a chance de crítico do usuário em 16% Enquanto o usuário estiver em batalha, para cada 20% de seu dano crítico, que exceda 120%, o dano dos ataques extras do usuário aumenta em Aqui foi nerfado, porque foi de 16% para 12% Esse efeito pode ser acumulado até 4 vezes E quando a batalha começa, ou quando o usuário usa um ataque básico, sua perícia suprema e seus ataques extras ignoram Aqui foi um buff, foi de 16% para 20% da defesa do inimigo, ou seja, vai ignorar mais defesa agora E isso dura 2 turnos Então comenta aí o que vocês acharam dessas mudanças que tivemos aqui no cone da Jade, ou Jade Deixa aí nos comentários, vão atirar nela? Não vão atirar nela? Eu vou ficando por aqui, qualquer novidade que rolar eu vou trazer pra vocês Por hora é isso, valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau